Presentes invisíveis. Essa é a história do Bruno, uma criança que vivia com sua mãe, uma pobre costureira, numa casa de um cômodo só. No seu aniversário, na sua cama, ele esperava ansiosamente um presente. Ele tinha deixado pendurada na janela uma meia, esperando encontrá-la na manhã seguinte cheia de presentes. Mas sua mãe sabia que não haveria presentes e para evitar que ficasse triste, disse, ô filho, há bens visíveis que se compram com dinheiro e há aqueles bens invisíveis que não se compram, nem se vendem, nem se vêm, mas fazem a gente muito feliz. Por exemplo, o meu amor por você. No dia seguinte, Bruno acordou, correu e viu sua meia vazia, recolheu com emoção e alegria e foi mostrar para sua mãe. Mãe, 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 olha só, está cheia de presentes invisíveis. Mais tarde, na escola, a professora perguntou o que cada um havia ganhado em seu aniversário e quando chegou a vez de Bruno, ele disse, eu ganhei bens invisíveis. Todo mundo deu risada e a professora chegou perto do aluno para que ele pudesse explicar. Ah, professora, bens invisíveis, né? Amor, felicidade, amizade, carinho, união, paciência. Seus amiguinhos ficaram quietos. Enquanto isso, tinha um amiguinho chamado Fred, menino rico e cheio de si, que havia ganhado um carrinho com controle remoto. E como os demais amiguinhos não gostavam dele e até por inveja, começaram a tirar sarro. Fred, muito bravo, jogou o carrinho no chão e quebrou o brinquedo. Quando os pais dele souberam, foram à escola para conversar com a professora. A mãe falou, eu não sei o que fazer, nenhum presente deixa ele feliz. Foi aí que a professora sugeriu que conversassem com Bruno e perguntasse sobre o presente que ele havia ganhado. E assim o fizeram. E conversando com o pequeno por alguns minutos, comentaram com a professora, eu acho que foram esses presentes que deveríamos ter dado e não demos. Quando nos apegamos só em bens materiais, nos afastamos do essencial. Eles têm sim a sua importância, né? Precisamos de vestimenta, comida, instrumentos que nos possibilitem trabalhar, instrumentos que nos permitam comunicar com outras pessoas, um celular, um computador, seja para fazer um trabalho, um documento ou um currículo, né? E claro que queremos produtos de qualidade que nos permitam ter conforto, praticidade, que otimizem o nosso tempo e também porque merecemos ser prósperos. Mas quando a vida da gente só gira em torno de bens de consumo, há algo de errado em nossas vidas. Quando os bens invisíveis nos faltam, como por exemplo, amizade, carinho, compreensão, amor, alegria e paciência, começamos a sentir um vazio no coração e que a gente erroneamente acha que pode ser preenchido com bens de consumo, os bens visíveis. Só que essa falsa alegria dura tempo suficiente para ser debitado no seu cartão de crédito ou débito. Então, eu desejo que haja um equilíbrio na sua vida entre os bens visíveis e os invisíveis e que esses enchem o seu coração de amor. Um lindo dia pra você!